Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira da quinta semana do tempo da quaresma, hoje é 22 de março, sejamos todos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quem me encontra pela primeira vez nesse canal do YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, e para quem escuta a homilia pelo YouTube, já sabe, joinha, like, comentário é muito importante para o nosso canal continuar crescendo, é um jeito de você evangelizar junto comigo, dando esse like aí, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, João, capítulo 10, versículo de 31 a 42, e diz assim, Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para o outro lado do Jordão, e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade, e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, o evangelho de hoje é esse longo julgamento de Jesus que está acontecendo dentro do templo, em decorrência de um milagre que Jesus fez. O evangelho de João é, na verdade, o longo julgamento de Jesus, não só o julgamento ali que a gente é acostumado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, da Semana Santa, ali do dia da morte de Jesus. O evangelho de São João mostra Jesus sendo julgado o tempo todo, a cada ida a Jerusalém, a cada milagre que faz, a cada sinal que realiza, é a criatura julgando o Criador. Jesus que está sempre se defendendo. O evangelho é posto sempre como um tribunal, onde os acusadores acusam Jesus. Tudo em decorrência dos seus discursos, dos seus milagres, e desse grande escândalo de que Jesus é Deus. Ele não é, disseram assim, ah, tu te fazes Deus. Não, não se faz Deus. Ele é um com Deus. Ele é Deus. Mas é escandalizante que Deus seja Jesus. Que Deus se revele assim. carpinteiro, trabalhador, casto, humilde, justo, cotidiano, né? É um escândalo. Para quem não tem o coração convertido, a tudo aquilo que é belo, nobre e verdadeiro, né? O ser humano tende a querer um Deus espalhafatoso. Mas para ajudar a nossa fé, Jesus fez muitas obras realmente que só Deus explica, né? Jesus fez milagres, curas, portentos, e produziu conversões em pessoas que, de fato, só Deus explica Jesus, né? E aí, então, estamos aqui, ao longo dessa semana, ouvindo sempre esses debates ao redor da palavra de Jesus. E de um Jesus que está sendo rejeitado por homens que se tem por filho de Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Abraão começou a aparecer para nós na liturgia no domingo passado, na segunda leitura, quando é feito o elogio de Abraão, né? Dizendo que Abraão acreditou, desculpe, na terça-feira, na Soledade de São José, a segunda leitura fala de Abraão, né? Abraão creu, Abraão acreditou contra toda humana esperança. E aí, ao longo dessa semana, a gente vai vendo aqui no evangelho que ele se tem por filho de Abraão e tudo mais. Jesus fala, filho de Abraão, vocês não têm nada a ver com o pai de vocês aí, de Abraão, né? Com a fé. E aí diz o evangelho, Jesus coloca a pergunta, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? Não, não é por causa das obras, não. É porque você se faz como um Deus. E Jesus vai dizer assim, olha que interessante, no versículo 38. Mesmo que não queirais acreditar em mim, se a minha palavra não faz sentido, sei lá, se eu não gosto do tom da minha voz, o que eu falo é difícil para o seu intelecto, mesmo que não queirais acreditar em mim, no sentido do discurso, Jesus diz, Acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim ou no Pai. Veja o que Jesus está dizendo. Que a gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade na fé. A gente tem dificuldade com uma pessoa. Sei lá, meu santo não bateu com fulano. Ou, a fé, o evangelho, a pregação da igreja, não encaixa, porque é complicado. Tá, Jesus está dizendo, tudo bem, vou te dar esse desconto aí. Mas e as obras? Acreditai ao menos nas obras. As obras que eu faço testemunham que eu e o Pai somos um, enfim. E aqui entra a dureza do coração de tanta gente. A pessoa não se dobra nem mesmo para as obras. Trazendo isso para a nossa vida, para um cotidiano assim, muito humano mesmo, batidão da vida. Quantas vezes, então, né? Meu santo não bate com o do fulano. Mas vai passando o tempo, o fulano tem obras. Deus age nele, Deus age através dele, o jeito dele ser, confirma que é uma pessoa boa. Mas eu vou continuar com essa picuinha, que eu não gosto do jeito que ele anda, do jeito que ele fala. Acreditai ao menos nas obras. E quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? De imediato, a gente não simpatizava muito, mas foi vendo a vida, foi vendo as obras, e a gente acabou saindo da antipatia para a simpatia. E Jesus está exigindo isso em relação a ele mesmo. Vocês não querem acreditar em mim, o que eu falo? Mas acreditam ao menos nas obras. Vocês estão vendo coisas. Vocês não estão só ouvindo. Vocês estão vendo. E o bonito do nosso Deus é isso, com você e comigo. Ele não só fala como ele mostra. A fé nos entra pelo ouvido, mas pode nos entrar também pelos olhos, à medida que a gente começa a perceber a existência, a vida, as coisas. E a gente vai vendo como essa palavra, ela não é só uma teoria. A gente vai vendo como o evangelho dá para ser visto na vida, e o quanto a vida é vista no evangelho, vice-versa. Então, tudo que o padre prega aqui, fala aqui, de algum modo, você enxerga isso na sua vida. A verdade não é? Ao longo do dia de hoje, você vai enxergar esse evangelho em muitas coisas. É isso que Jesus está dizendo. O discurso está duro? O discurso está difícil? O discurso não está animador? Tá, mas abre os olhos e olhe, enxergue e veja como aquilo que você enxerga, só confirma o que você escuta. É na soma, muitas vezes, de ouvidos e olhos, que a fé nos acontece, não é? E isso é misericórdia de Deus comigo. Aí diz, e com você, né, que nos ajuda a fé, aí diz, outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou, então, isso aqui é sutil, mas é muito importante, Jesus passou para o outro lado do Jordão, e foi para o lugar onde antes João Batista tinha batizado. João Batista é um personagem muito importante nos evangelhos. João Batista é meio que um critério onde as pessoas vão meio que tropeçar, né? Jesus já havia falado ao longo dessa semana do testemunho de João Batista em favor dele, porque as pessoas e os fariseus olhavam para João Batista, que nessa altura aqui já está morto, né? Herodes já o tinha matado. Eles olham para João Batista como uma referência, como um ícone de alguma coisa, como um grande profeta, um grande santo. E esse grande profeta, esse grande santo é fã de Jesus. Ele apontou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eu não mereço desamarrar a sandália dele. Eu estou batizando com água, mas ele batiza no Espírito Santo e no fogo. João Batista é muito importante. E aí, aqui, no evangelho de hoje, Jesus, então, vai lá para aquele lugar onde João Batista estava batizando, o batismo do Rio Jordão. Todo mundo passou no batismo do Rio Jordão. O próprio Jesus foi lá para escândalo de João Batista, mas foi. Quem é que não foi? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei só iam assistir, mas não entravam na água. Portanto, queridos, João Batista posto aqui, e o seu ministério, né? Que era o ministério da pregação, da conversão. É difícil crer em Jesus se a gente não quer ir lá do outro lado do Jordão, atravessar esse rio da purificação, esse rio, sabe, da gente tomar um banho e nascer de novo, se desapegar dos pecados, das manias, do nosso egoísmo, da nossa falta de total desejo, ou seja lá o que for, de nos devolver um pouquinho a Deus. Então, Jesus, depois de muito debater dentro do templo, com homens muito religiosos, inclusive, Jesus faz um gesto muito simbólico. Você quer acreditar em mim? Você quer ficar comigo? Quer ficar perto de mim? Vamos atravessar o Jordão. Vamos lá naquela água. E aqui está revelada, então, a dificuldade dessas pessoas terem fé em Jesus. Eles não queriam a conversão, não queriam o gesto humilde de se reconhecer pecadores e passar lá no Jordão. Eles desperdiçaram o batismo. Eles desperdiçaram a aceitação de que são pecadores, precisam se converter e precisam passar nas águas do batismo como todo mundo precisa. Esse ser humano que se sente especial, né? Pecador são os outros. Eu nem vou muito na igreja, sabe, padre? Porque assim, a gente vê tanto erro, a gente vê tanta pessoa lá, que eu não sei o que está fazendo lá, que para pecar eu prefiro não ir. Então eu faço minhas orações em casa. É o fariseu do evangelho, é o mala sem alça, é mais pecador duro, mesquinho, avarento, que todo mundo, magoadinho. Mas eu prefiro, sabe, padre? Você está visualizando muitas pessoas e eu também, já estamos até pecando. E Jesus permaneceu ali, do outro lado do Jordão. Muitos foram ter com ele e diziam, João, João Batista, não realizou nenhum sinal, milagres, portentos, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Percebe como João Batista é o precursor, é o preparador de Jesus para muitas pessoas? Eles olham para Jesus e no fundo estão acreditando em Jesus? Porque João Batista validou Jesus? E vejam, meus irmãos, como é importante a gente ter pessoas com esse peso, com essa unção, com essa autoridade, né? Parece que na nossa vida, se não a gente não tiver algumas pessoas, nas quais a gente confia muito, a gente não consegue crer no próprio Deus. Então, eles olham para Jesus e falam, tudo o que o João falou é verdade. E Jesus é tudo o que João falou. João leva para Jesus e Jesus remédia na sua vida. João Batista é uma nota de rodapé que legitima, testifica Jesus como João Batista foi grande. E por que foi grande? E por que Jesus parece que no Evangelho de São João não quer que a imagem de João Batista morra? Veja, Evangelho de João, evangelista apóstolo. João Batista não é evangelista nem apóstolo, não confunda os Joões, os Joãos, enfim. Por quê? Porque o coração do Evangelho, outra coisa não é que é arrependimento, do que o batismo, do que desejo de vida nova. Mas tudo que o João Batista falou sobre ele é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Ali aonde? Naquele lugar depois de atravessado o Jordão, que é o sacramento do batismo. Nós, batizados que somos, reavivamos, recuperamos a graça batismal que perdemos pelos pecados, o sacramento da confissão. Mas liturgicamente, uma vez por ano, nós atualizamos e renovamos o nosso batismo na liturgia, na celebração mais importante do ano. Que não, não é a sexta-feira santa. O dia mais importante do ano, a celebração mais importante do ano, é a Vigília Pascal. É a missa do sábado à noite, ou muito à noite, depende da sua paróquia, que já cumpre com o preceito, inclusive, do domingo de Páscoa. É a Vigília Pascal, dentro do Trí do Pascal. Quinta-feira santa, Missa Lava Pé, Sexta-feira santa, a celebração da paixão, e a Vigília da ressurreição. Lá, dentro da Vigília Pascal, todos os presentes renovam o sacramento do batismo. A Vigília Pascal é uma grande celebração batismal. A gente acende a vela, ergue a vela, renuncio, prometo, creio, e aí é aspergida sobre nós a água da pia batismal. É uma grande missa batismal, mesmo para os batizados. Tamanha a importância do batismo na nossa vida. E com a igreja, a gente o renova uma vez por ano, na Vigília Pascal. Já está chegando o início da Semana Santa, Domingo de Ramos, aí vem Semana Santa, que é santa, não é feriadão, e você precisa se organizar, católico que é, para celebrar o Domingo de Ramos, com um ramo. Se você vai na Missa do Domingo de Ramos, o que você vai levar? Ramo. E você vai viver o Trí do Pascal. Eu não sei se vem muito parente na sua casa, ou você vai para uma casa que já tem muita gente. Não sei. Onde você for, tem igreja. E o católico participa do Trí do Três. Começa na quinta-feira santa à noite, Missa do Lava Pé, Instituição do Eucaristio do Sacerdócio. Deságua na sexta-feira santa, que nem missa é, é a celebração da paixão, da cruz, não é dia... É, padre, ele é católico de missa de sexta-feira santa, então ele não é nada, porque missa de sexta-feira santa, é o único dia do outro que não tem missa. Ela é a continuação da quinta. Começa na quinta, se estende na sexta-feira santa, que é dia de jejum, abstinência. Não! É dia de bacalhoada, reunir família. Não sei onde você arrumou isso aí, e termina aí sim na Vigília Pascal, a ressurreição do Senhor e a renovação do nosso batismo. Façamos isso. Então, quaresma é tempo de jejum, penitência? Não comia isso, não é... É! Para nos levar na Vigília Pascal, para renovar o santo batismo, que permeia, no fundo aqui, o evangelho de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.